Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a sua Ondoeste 100,3, a rádio da região. Lembrando que nós estamos, a partir de agora, ao vivo em 100,3 no seu rádio. Estamos ao vivo em áudio e vídeo também pelo nosso site, ondoestfm.com.br, pela MAP TV e pela Link TV Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Pode chegar, está no ar, a partir de agora, o nosso programa Mulheres. E esse programa, vocês sabem, ele é muito especial. É um programa em que, cada semana, eu convido uma mulher empoderada, dona de si, que traz um conhecimento e uma inspiração para outras mulheres. E essa semana, eu tenho o prazer de receber aqui a Fabiana Jacinto. Ela é presidente da Amparo, que é uma associação muito importante aqui da cidade de Piuí. E para vocês saberem um pouquinho mais sobre tudo isso, a gente vai começar a bater um papo. E para você que não sabe o que é Amparo, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito sério, que é sobre câncer, sobre prevenção do câncer, sobre tratamento, sobre ajuda, né? Sobre mãos dadas e sobre pessoas que ajudam uma a outra e formam uma corrente do bem. Então, a partir de agora, se sintam à vontade para mandar mensagem para a gente. O número é 3799-866-1003. Se você quiser participar, se você quiser dar sua opinião ou ainda seu testemunho, você é muito bem-vindo aqui junto com a gente. Fabiana, muito obrigada de você ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito honrada de te ter por aqui, ainda mais assim, de um assunto tão importante, né? Que a gente precisa bater sempre em cima. Então, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Marisol. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz com esse convite. Como você mesmo disse, né? É tão importante a gente, que já teve algumas experiências, estar falando sobre elas, né? Eu acho que a gente acaba ajudando muito. Muitas outras pessoas, né? Esse programa, ele é muito sobre inspiração, sabe? A gente procura chamar mulheres assim, que possam inspirar outras. Algumas que são empreendedoras, outras que tomaram uma decisão muito diferente na vida, tomaram outros rumos. E eu acho que, assim, todo mês a gente tem uma cor de prevenção de algum tipo de câncer hoje em dia. Muitas pessoas já passaram por isso. Acredito que muitas pessoas tenham tido na família. Então, eu gostaria muito da gente conversar sobre isso, sabe? Sobre a sua experiência, sobre a Amparo, que faz um trabalho tão bonito, que ajuda tantas pessoas. Então, vamos começar conversando com ela, conhecendo essa mulher incrível. Fabiana, você é daqui de Piuí? Então, Marisol, sou sim. Nasci daqui. Nasci daqui em Piuí. E você morou a vida inteira aqui? A vida toda aqui. Não, cheguei a ter uma experiência curtinha em Belo Horizonte. Sei. Mas acabei voltando pra cá. É tão gostoso voltar pro Ninho, né? Então, então. A família é toda daqui, né? Então, é gostoso estar perto de quem a gente ama, né? É muito bom. Você é casada, Fabiana? Sou casada. Casada? Tem filhos? Tenho. Tenho Hanani, tenho Rian. Aproveita e manda beijo pra eles. Então, ó. Beijo, Hanani, Rian. Hanani tá na padaria pra mim. E o Rian está estudando em Belo Horizonte. Muito feliz com ele também. Tá fazendo veterinária. Fico muito orgulhosa. É tão bom, né, gente? É. O meu irmão é veterinário também. Ó, que legal. Que legal. Lá em casa eu acho que vai ser todo mundo veterinário. É. Todo mundo gosta demais de bicho. É, muito. Veio do Renato, né? Meu esposo. E tá todo mundo lá apaixonado com bicho. A Hanani já falando em fazer veterinária também. Que delícia. Fabiana, vamos conversar um pouquinho sobre a sua experiência de vida? Vamos sim. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber quando, porque assim, é um assunto que é difícil a gente abordar, porque é uma coisa que é muito sofrimento, né, pra todo mundo. Eu tive caso na minha família, minha mãe teve câncer, minha tia teve. E assim, na época da minha mãe, eles não gostavam nem de citar a palavra câncer. Pra algumas pessoas ainda é um tabu muito grande. Mas você acha que é importante a gente quebrar esse tabu e vamos falar de uma vez, e vamos enfrentar o problema? Como que foi com você? Sim, Marisol. Eu falo assim, a vida toda, a minha vida toda, ela não foi muito fácil, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? O meu pai tinha um problema de coluna muito sério, o qual ele não andava, ficava acamado. Então, era só minha mãe, nós somos três irmãos. Então, eu comecei a trabalhar com oito anos, de babazinha. Muito cedo. Então, eu era babá. E daí, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Eu fui buscando muito, com muita garra, muita força. Eu sempre quis muito ter uma condição um pouquinho melhor, saber mais sobre os assuntos. Eu sempre fui uma pessoa que quis muito estudar, eu gosto muito. Você era curiosa, desde sempre. Muito, muito, muito. Gosto muito de ler, gosto muito de conversar, eu gosto muito de experiências. Então, assim, sempre buscando, buscando. E o que que acontece? Quando a faculdade veio pra cá, era difícil, eu já era casada, tudo pra ir embora, né? Pra fazer faculdade, e eu achava-se mais difícil por estar já casada. Quando veio o normal superior pra cá, eu fui da primeira turma do normal superior. Que eu quis fazer, né? E aí, hoje, eu sou professora, né? Trabalho hoje na rede pública daqui, trabalhei muitos anos na rede particular. E hoje, eu já estou só na rede pública. Ai, que profissão linda. Então, eu amo. Eu amo as minhas crianças, eu gosto muito de educação infantil, sabe? Amo os meus pequetitos, beijinhos pra vocês, que a Tia Fabiana ama. E, assim, já casada, tive os meus filhos, né? Tive Hanani, tive Rian, tudo, trabalhando muito. E quando o Rian estava com 9 anos, a Hanani com 4 anos, eu coloquei a mão e senti aí um carocinho. Na época, Marisol, há 13 anos atrás, muito disso hoje, eu acho que esse tabu até já não existe tanto mais. Mas naquela época era muito. Eu, Fabiana, nunca tinha visto uma pessoa com câncer perto de mim. Nossa. Eu nunca tinha tido essa experiência. Então, sempre que eu vi, era filme. E filme morre. É. Dificilmente filme cura. Então, assim, foi aquele choque, aquele medo, muito, muito grande. Porque, é o que eu ia te falar, tipo assim, naquele momento, não me veio câncer, mas me veio um medo. Sei. Aquela palavra não veio na minha cabeça por eu não ter convívio, né? Era uma coisa distante da sua realidade, né? Muito distante da minha vida, de tudo. Mas eu senti um medo muito grande. Eu lembro que eu chorava muito e falava, Renato, eu preciso descobrir. Eu não conseguia marcar como mastologista. Tudo cheio, as agendas todas lotadas. E eu, naquela ansiedade em querer saber o que era aquilo, não sabia por que eu queria saber. Mas eu chorava. O Renato falava assim, não estou te entendendo. Por que você está chorando assim? Não sei. Eu estou com medo. É a primeira reação, eu acho, que de todo mundo, né? Não é. É o desespero, num primeiro momento. E parecia que alguma coisa, assim, parecia que já me falava que era alguma coisa que não era tão legal, porque eu senti muito, muito, muito medo. Eu sempre falo isso para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas se tocarem, principalmente as mulheres em câncer de mama. Isso. É uma coisa que você pode descobrir depois do banho na sua casa. Isso. E salvar a sua vida. É porque, muitas vezes, eu acho que a gente tem um pouco de medo de achar alguma coisa. Então, talvez, a gente deixe de fazer para não ter esse tipo de notícia, né? Mas, pessoal, isso é tão importante achar recente. Para você ter uma ideia, tipo assim, uma parte que eu acho importante também falar. Sim. Eu tive câncer com 32 anos. Todo mundo fala assim, ah, depois dos 40, você começa a fazer mamografia, você começa... Não, não. Exames preventivos, você tem que fazer, tipo, pelo menos uma vez por ano. No mínimo, uma vez por ano. Se fosse de seis em seis meses, ainda era melhor, né? Marisol, eu tinha 32 anos. Eu nunca tinha... Eu não tinha caso na família. Eu tinha amamentado, porque tudo fugiu da regra. Pois é. E, assim, foi grave, foi um tipo de câncer agressivo, foi um tipo de câncer que eu sofri muito. Mesmo pegando no comecinho, né? Ele era de crescimento muito rápido, muito agressivo. Eu tive que começar fazendo quimioterapia. Então, assim, é no começo. É no começo que você consegue. Por mais agressivo que seja, é no começo, pronto. A gente bate muito em cima da prevenção, né? Fazem campanhas o ano inteiro sobre prevenção. E, de vez em quando, tem meses que é colo de útero e tudo mais. E, assim, a gente precisa falar para as pessoas, vá ao médico. Vá ao médico. Pelo menos uma vez por ano, se cuide. Porque, igual no seu caso, você tinha 32 anos. 32 anos. Quem que vai imaginar que, com 32 anos, você acha um carocinho no seu peito e você vai falar, é qualquer coisa. É um cisto. É qualquer outra coisa. Marisol, e o corpo fala. O corpo fala. É isso que eu falo. Tipo assim, o corpo, ele te mostra. Ele te mostra. Olha o medo que eu senti. Você teve como se fosse uma premonição, assim, que seria... Ele fala, ele fala, assim, você pode... É só você tirar esse tempinho para se observar e fazer tudo certinho, né? Então, aí, imagina só. Eu, com 32 anos, duas crianças pequenas, todo mundo morria nos filmes. Aí, eu vou lá, né, no mastologista. O mastologista fala para mim, não, fica tranquila, vamos retirar, mas a gente tem que mandar para biópsia e tal. Mas, olha que falou biópsia. Mais uma espera, né? Biópsia, eu não sabia ainda. Ainda não tinha caído a ficha, Marisol. Até ele falar para mim, eu vou mandar para biópsia, eu ainda, para mim, estava normal. Para mim, eu ia retirar, eu ia voltar lá e retirar os pontos e ia continuar trabalhando dois horários, como, na época, eu tive uma proposta de supervisão, eu ia pegar e já estava, assim, tudo organizado. Tudo certo. A sua vida já estava tudo certa. Ela estava pronta. Se não fosse as voltas que a vida dá, né? Ela estava pronta. Quando eu voltei, mas o meu marido hoje me conta que o médico, durante a cirurgia, já falou com ele. Pelo aspecto, tudo, ele já falou, Renato, provavelmente é um câncer de mama, tudo. Então, eles voltaram comigo, a minha mãe me acompanhando, tudo. Meu pai em casa com as crianças, nesse momento é família que ajuda, né? Então, assim, eu voltei achando que eu ia retirar os pontos quando eu voltasse e estava tudo certo e quando eu chego o diagnóstico, a biópsia é pronta, tudo. E ele fala, não, é um câncer de mama, é um tipo um pouco mais agressivo, você precisa começar o tratamento rapidamente. E, obviamente, o chão abriu. O chão se abre, não tem fundo, né? Eu não chorava, eu gritava dentro da sala do médico. E, Fabiana, onde você conseguiu forças, além da sua família, né? Porque, lógico que a família é uma parte muito importante nesse momento. Como você conseguiu forças para seguir adiante, para falar, não, eu tenho filhos, eu tenho uma família, eu vou lutar e eu vou vencer? Isso que eu ia te falar. Não existe outra pessoa, outras pessoas são filhos. Os meus eram muito pequenos, Marisol, eu tive muito medo de deixá-los, muito medo. Eu tive que ter uma força muito grande por eles. E para você, porque assim, eu imagino que você, por ser mãe, toda mãe também quer proteger os filhos de uma notícia dessa, né? Eu tenho uma prima que teve câncer de mama um tempo atrás e, inclusive, ela estava com uma filhinha pequena e ela foi colocar aquelas perucas que hoje em dia não aparecem e tal. Porque ela falou, eu não quero que a minha filha tenha esse baque de me ver careca. Vou te contar, Marisol. E, assim, para a mulher, eu quero até tocar nesse assunto com você depois também. A mulher, ela se sente muito inferiorizada depois, né? Ela fica com medo de perder um pouco da feminilidade e tal. Então, me conta essa tua parte. Então, Marisol, a minha força foi os meninos mesmo, a Hanani e o Rian. Foi com certeza. A Hanani era muito pequenininha, não entendia muito, mas chorava muito na escola durante o meu tratamento. Ela sentia. Sentia. Ela sentia que não estava bem. Mas o Rian, ele já entendia, o Rian já estava com nove anos. Então, o meu primeiro passo foi conversar com ele. Entendeu? Porque lá em casa a gente sempre conversou. Lá em casa, até para chamar atenção, a lágrima corre através de uma conversa. Então, eu abaixei, eu não esqueço e falei com ele assim, filho, a mãe vai fazer um tratamento pesado. As pessoas vão falar que a mamãe vai morrer, mas a mamãe não vai morrer. A mamãe vai ficar firme e forte. Eu já conversei com os médicos, eles já me explicaram tudo direitinho e você não precisa acreditar. Você vai para a escola, você vai continuar a mesma coisa. A mamãe que vai, às vezes, ter que sair para fazer o tratamento, mas vai ficar tudo bem. E ele, na hora, me abraçou muito e ficou tranquilo. Aí começou a fase do cabelo. Sim. Eu sempre, eu tinha cabelo grande, igual agora mesmo, assim. E aí eu comecei a fazer quimioterapia, né? Foi o meu primeiro passo. É. Porque geralmente você começa com cirurgia. Cada caso é uma. É verdade. Isso é importante. Porque às vezes eu estou falando aqui, aí vai falar assim, nossa, vai acontecer comigo. Não, por favor, por favor. Cada caso é um, cada tratamento é de uma maneira. Tem gente que faz radioterapia, tem gente que faz quimio, tem gente que não faz nada. Tem gente que tira um quadrante. Então, assim, cada caso é um. Esse fui eu, a minha experiência. Então, assim, o que eu senti? Eu comecei por, pra diminuir tamanho, dar uma paralisada nele, eu comecei logo com quimio. Então, assim, eu já fui no hospital, na outra semana eu já estava fazendo quimioterapia. E na primeira quimioterapia, com 15 dias, ele começou a querer cair. Um pouquinho, né? Aí eu cortei ele chanelzinho. Por quê? Por esse cuidado com os meus filhos. Pra eles irem acostumando aos corpos, né? Cortei chanelzinho, tá? Chanelzinho que eu estava mais ou menos caindo e tal. Aí eu cortei Joãozinho. Aí do Joãozinho já durou uma noite. Sim. Aí eu falei assim, agora eu preciso conversar de novo. Chamei o Rian, falei, filho, olha o cabelo da mamãe. Ele cai igual mágico, olha. Eu fazia assim, saia aquele monte. Eu falei, a mamãe não quer esse cabelo. A mamãe quer um que vai vir bonito, que vai vir saudável. Então a mamãe vai raspar. Porque a mamãe está chorando de ver o cabelo fazendo assim. Aí ele falou assim, então tá, mamãe. Só. Mais nada. Aí fui. A minha mãe, com muita força, foi comigo no salão. Raspei o cabelo todo. Chorei muito. Não pelo cabelo. Como é um símbolo, né? É um símbolo. Mas eu posso te contar? Naquele momento não era meu cabelo. Era o que eu estava passando. Que doeu. Entendeu? Muita gente chora pelo cabelo. Pela feminilidade. Eu não. Eu chorei pelo que eu estava vivendo. Cada ponta que caía, era uma lágrima que corria por tudo que eu estava passando. Que não estava fácil. E aí, o que eu fiz? Fui numa loja, comprei chapéu, comprei lenço. Cheguei em casa igual uma periquita. Maravilhosa. Toda enfeitada. Isso mesmo. Porque eu pensei, o Rian vai me ver e não vai nem perceber. Cheguei em casa, assim, com ele para a escola. E tal hora que ele chegou, eu com aquele chapéu e lenço. Tudo junto. Eu coloquei tudo ao mesmo tempo. Ele olhou ali e falou assim, mãe, você está linda. Ficou lúdico, né? Você está linda. Ai, que linda. Linda, ele falou. Fabiana, eu vou precisar agora dar uma interrompidinha aqui no nosso papo. A gente vai soltar uma música para vocês que estão aí. E na volta, nós vamos conversar muito mais com a Fabiana. Nós estamos aqui, ó. Todo mundo emocionado, né? Vamos tomar uma aguinha. E a gente volta já a esse seu programa Mulheres na Onda Oeste, sempre do Matriz. Estamos ao vivo aqui no sábado. Que delícia esse programa Mulheres, que está no ar a partir de agora, né? Nós já começamos no bloco anterior. E eu estou recebendo aqui hoje a Fabiana. Ela é presidente da Amparo, uma associação muito importante aqui da cidade de Pui, que ajuda pacientes com câncer, acolhe, né? Acolhe a família, ajuda. E nós estávamos aqui conversando um pouquinho sobre a história dela. Ela estava falando para a gente que o diagnóstico foi difícil, foi desesperador, como é com todo mundo. E como ela contou para as crianças que ela foi preparando os filhos dela e tal. Isso. Fabiana, vamos continuar desse ponto, né? A gente estava conversando agora no intervalo. Você me falou que você teve uma coisa muito importante, assim, um encontro espiritual praticamente, né? E eu gostaria que desse encontro você me falasse como que foi a sua força e tudo que você conseguiu juntar daqueles pedaços que você estava ali despedaçada para formar a Amparo, que é tão importante aqui na cidade, todo mundo conhece e ajuda tantas pessoas. Marisol, foi assim, uma experiência maravilhosa. Por quê? Nesse momento, né? De tanta dor, de tanta luta, de ter que ficar tão forte pelos meus filhos, né? E ao mesmo tempo um tratamento tão pesado, né? E todas as vezes que eu ia ao médico, o médico falava, não, então nós vamos retirar a mama completa, porque o tumor é grande, ocupou um espaço grande. Então, se eu tirar a sua quadrante, sua mama não vai ficar legal. Então, nós vamos tirar a mama completa. E a minha mãe, né? A minha mãe com muita fé, eu também sempre tive muita fé, muita fé mesmo. A minha mãe falava pra mim assim, você vai chegar lá em nome de Jesus e você não vai precisar retirar a mama. Eles vão falar pra você que você está curada. E eu frequento a igreja, né? Eu sou evangélica e eu, assim, nos bancos da igreja conversando com Deus. Senhor, mas toda vez que eu vou lá, eles falam pra mim que vai ter que retirar. Como eu não estou entendendo, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que cura. Por que que o Senhor não me cura? E isso, eu lá do meu banco, a lágrima correndo e eu conversando com Deus. E no dia, tinha um pastor diferente na minha igreja. E ele, na hora, já começou. Filha minha, acalme-te teu coração. É necessário cicatrizes pra que todos possam ver o meu milagre. Gente, e você já entendeu o recado. Naquele momento, me veio uma força tão grande, Marisol. Por que, pessoal? Que eu acho importante, às vezes, estar falando isso. Às vezes, é a gente que tem que passar. Às vezes, não é outra pessoa. É você. Mas, eu quero passar pra vocês aí de casa, que a gente tem um Deus que cuida. Ele cuida de todos os detalhes. E no momento mais difícil da minha vida, ele me encarregou no colo. A gente tem aquele momento de negação, né? Muito. Que você fica, você sabe que é... Fica triste com Deus, fica triste com as coisas. Porque agora, sabe, tantas pessoas ruins aí no mundo. E eu tô aqui lutando, tô com meus filhos, casei. Por que comigo? É muito louco isso. E a gente tem aquela frase, aquela máxima, que todo mundo repete, repete, repete. Mas, às vezes, quando acontece, é difícil você entender. Que, olha, Deus não dá o fardo maior do que você pode carregar. E ele te carrega. Mas, na hora que ele coloca nas suas costas, a gente não quer, entendeu? Você quer reclamar, você quer tirar a mochilinha ali, ó. E falar, é comigo não, com meu vizinho pode. Mas, comigo não. E é um momento muito difícil dessa negação. E aí, vem já o tratamento em cima, aquela coisa. E você tem aquela virada na sua vida. E que você fica por um momento parada. Mas, depois, eu acredito muito no poder da fé também. Que eu acho que tem que ter uma força maior pra você juntar seus cargos. Tem que ter, porque senão você não consegue. Não tem como. Não consegue, Marisol. A carga é muito pesada. E essa fé, e essa experiência com Deus, ela é maravilhosa. Ela te fortalece, ela te dá motivo. Ela fala assim, não, eu não estou totalmente sozinha, né? Porque, naquele momento, às vezes, você se sente. Você tem a sua família ali com você e tal. Mas, nem tudo você quer falar pra sua família. Você não quer que eles sofram tanto. E você tem um Deus que você pode falar com ele e ele te responde. Eu senti isso naquele dia. Que ele me respondeu. E hoje, Marisol, eu entendo muito. Porque, se você me visse, você falaria que eu tive câncer? De jeito nenhum. Mas, eu tenho cicatrizes. De jeito nenhum. Você sabe que, esses dias, eu estava conversando com o pessoal aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui no peito também. Porque eu tive um problema e tive que fazer uma cirurgia. E eu tenho tanto orgulho dessa cicatriz. Você acredita? Porque, olha, eu falei, eu fui maior do que uma coisa que tentou me derrubar. Assim, ó. Eu tenho momentos. Sim. Entendeu? Tipo assim, ó. Eu tenho cicatrizes. Eu mostro o milagre de Deus na minha vida. Tipo, a minha cicatriz é grande. Ela pega até nas costas. Mas, eu tenho os momentos que a cicatriz me faz lembrar o que eu passei. E me deixa triste. Mas, ao mesmo tempo, ela me mostra que eu tenho alguém cuidando de mim. E que você é vitoriosa. E que Deus, assim, ele honrou o que ele falou pra mim. Né? E foi uma experiência... O câncer, ele trouxe uma experiência diferente na minha vida. Ele me... Ele me mostrou pessoas. Ele me mostrou que não era eu só que estava ali naquele momento. Sabe? Eu busquei ajuda porque eu tive medo de morrer, né? Antes de ter essa conversa com Deus, né? Essa... De que vai dar certo. Sim. Eu busquei ajuda, eu convidei um amigo que eu não... Assim, amigo na época nem era. Eu conhecia o cantor. Sabia o nome, mas eu nunca tinha visto. E alguém me falou, chama o Arildo na sua casa. Que ele vai te ajudar. Ele vai te dar os passos. E aí, eu liguei. Ele gastou, Marisol, dez minutos pra chegar na minha casa. Nossa. Eu não conseguia... Ele estava pronto pra te ajudar. Eu não conseguia receber ele na sala. Ele foi no meu quarto, eu na cama. Eu falei com ele assim. Não esqueça. Essa parte foi assim. Eu estou morrendo. E eu tenho filhos. Eu estava muito ruim. Toda. Com muita feridinha no corpo. Eu tive intoxicação. Gente, não é todo mundo. Fui eu. Por favor. Senão você estava assim. Nossa, eu vou fazer isso. Não. Pelo amor de Deus. Não. Não. Cada experiência é uma experiência, pessoal. Por favor. É. Cada organismo é um organismo. Cada tratamento é um tratamento. Isso. Mas a gente está falando aqui desse problema que ela teve. Pra não... Vamos falar pro pessoal, né? Não é pra focar no problema. A gente está querendo focar na solução. Na solução. Na prevenção. E de falar. Todo mundo pode melhorar. Pode. Acredite que você pode melhorar. Isso. Então assim. Aí chamam ele. Ele chega correndo e tal. E eu falei com ele. Assim mesmo. Eu tenho filhos. Eu estou morrendo. Eu preciso de ajuda. E ele falou comigo assim. Vamos em Barretos. Que dia que você quer ir? Eu falei o mais rápido possível. Ele amanhã? Amanhã. Barretos é um centro de referência, né? Um centro de referência. Para o pessoal que está assistindo. Talvez não saiba. Porque eu não estava bem, né? Então... Aí fui dentro, né? No carro. A camada atrás. Deitada. Não conseguia. Estava fraca já, né? Cheguei lá. Precisei ficar num lugar. Porque eu cheguei de última hora. Daí o médico já foi me atendendo. Tudo. E eu falei. Olha. Eu preciso de ajuda. Ele percebeu que eu realmente não estava bem. Já foi abrindo o meu prontuário. Daí eu comecei o tratamento. E esse anjo, Arildo, gente. Nunca mais ele me largou. Nunca mais. É um anjo, né? Nunca mais. E ele um anjo mesmo. Não só para mim, mas para a minha família. Ele fortalecia a minha família. Ele conversava comigo. E ele tinha uma fala que eu carrego ela comigo. Você não precisa preocupar com as outras coisas. Deixa que eu preocupe. Você preocupa com o seu tratamento. E ele era uma pessoa que já tinha passado por essa experiência. Já tinha passado por isso. Ele tinha tido câncer de intestino, né? E ele era assim muito forte, muito forte. E aí nós fomos nessa luta. E eu falava com ele assim, ó. Porque aí nós começamos a conversar. Foi daí que nasceu o Amparo? Gente, olha que coisa, né? De uma diversidade da vida. Uma pessoa que você ligou. Que alguém falou, olha, pode te ajudar. Nasce uma associação dessa. Foi lindo. Porque aí as pessoas começaram a procurar. Eu e ele. Eu, ele. E aí a gente foi formando um grupinho. Que chamava Grupo dos Guerreiros. E a gente era. Simplesmente para trocar a experiência. A gente encontrava, conversava. Aí veio Nininha Tomé. Aí veio outras pessoas. Veio o pai do Valdemirso, que hoje é psicólogo da Amparo. E aí a gente começou a usar, assim, pedir ajuda para as pessoas. Tipo, o Valdemirso era psicólogo. Atendia o paciente que estava precisando. Alguns empresários que o Arildo conhecia dava dinheiro. A gente comprava cesta, comida e tal. Cada um ajudava o que podia. Era um catadão ali, todo mundo se ajudando. E eu cheguei a precisar de tudo, de tudo. De alimentação, né? Porque eu entrei no INSS. A INSS demora. A gente é mãe, né? Sim, com certeza. Tem família, tudo. Despesa. Eu, na época, não era tão fácil o transporte. Eu precisava de transporte. Então, assim, tudo que eu fui precisando, Marisol, nós começamos a escrever. Sabe? E eu falava assim, ó, eu quero... Eu brincava com ele que ele trabalhava no centro de atendimento, em frente ali, onde era a antiga Amparo. E aí ele trabalhava lá e eu falava assim, a nossa Amparo vai ser aqui. Ele falava, mas você sonha demais. Era um sonho. Você é muito preguenta. Que coisa maravilhosa. E eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. O que acontece? Eu perco o meu amigo com câncer de bexiga. Ele teve uma hemorragia, eu estava com ele no dia da cirurgia, com a família. Ele entrou rindo, brincando e não saiu. E foi essa a última lembrança que você teve? E eu sofri muito, 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 muito. É como se fosse um alicerce, né? No final. E a gente falou assim, agora, como vai acontecer tudo? Como vai? Aí o Valdemir falou assim, vamos convidar uns empresários e vamos apresentar o nosso projeto a eles? E eu fui pra lá. Com esse projeto. A força na coragem. Na cara e na coragem. Até o estalo. Alguns empresários lá. Peguei o meu projetinho escrito humildemente. Gente, que maravilhosa. E falei assim, ó, eu queria muito porque eu sofri muito. As pessoas precisam. Quem não me conhece, não vai ter essa ajuda que a gente poderia dar. E o meu amigo Arildo não está aqui mais. E eu gostaria muito e gostaria que chamasse Arildo Gonçalves. A nossa amparo. Daí nós fizemos reuniões. Aí, na hora, o Cirineu levantou a mão. Acho importante falar. Sim. E falou pra mim assim, ó, o aluguel é meu. Pode ficar tranquila. Primeira pessoa que deu um passo ali. Aí veio todo mundo atrás depois, né? Nossa, aí sabe. Aí olha só, aluguel é meu? Nada. Veio o João Tomé. João Tomé. Só agradecer. Falou pra mim assim, ó. Eu falei, João, você tem tantos imóveis na cidade. Às vezes você me ajeita um pra amparo funcionar. Aí eu lembro que eu me dava um desconto no aluguel. Você tem ideia de onde? Eu falei, posso usar? Aí ele falou, fala. Eu falei, eu queria aquele. E foi exatamente. O de frente, o centro de referência com a Arildo trabalhava. Que coisa maravilhosa. E ele falou, Fabiana, tá lá, pode usar. E nós ficamos lá por quatro anos. Quatro anos a amparo funcionou. E quando, nesse momento, quando a amparo começou, você ainda estava em tratamento? Não. Já tinha terminado. Já tinha terminado. Já. Você só, por exemplo, durante o seu tratamento, você foi escrevendo coisas. Isso. Que poderia facilitar a vida das outras pessoas. Tipo assim, ó. O que eu quero na nossa amparo? Eu quero um dentista, porque as minhas abiturações arrancaram. Quando eu fiz quimioterapia. Então eu quero um dentista. Tá. A minha boca encheu de ferida. Eu quero um nutricionista, pra me ajudar com a alimentação. Eu ia te falar isso. A alimentação é muito importante, né? Eu quero um fisioterapeuta, porque o meu braço não levanta. Eu esvaziei tudo. Então minha fisioterapia é pro resto da vida. Então eu queria um fisioterapeuta. Eu quero um assistente social, porque eu precisei de cesta básica. Maravilhoso. E foi funcionando. E foi tudo dando certo. Tudo se encaixando. As pessoas foram aparecendo. O João me ofereceu o lugar. O dinheiro do Cirineu, que era pro aluguel, já foi pras despesas. E daí foi surgindo a nossa diretoria, toda voluntária. Todo mundo abraçou comigo. Daí o Somoisés da Prisminas falou assim, posso sugerir um nome? Que, assim, né? Amparo. E veio o amparo. Então ela chama Associação de Amparo aos Portadores de Câncer de Piu e Região, Arildo Gonçalves. Que lindo! No próximo bloco pra vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre amparo. A gente vai falar sobre o trabalho que vocês fazem lá, sobre todos os profissionais que estão lá, sobre os pacientes também. Como vocês fazem pra arrecadar dinheiro, que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque é lindo, mas tudo precisa de dinheiro e de custo e tudo mais. Então a gente vai contar pra vocês. Se vocês tiverem algum projeto em mente, já vai me falando, porque a gente vai falar pro pessoal. Vou soltar duas músicas aí pra vocês e volto já. Não sai daí que esse é o Programa Mulheres. De volta com o nosso Programa Mulheres, que eu amo estar aqui no sábado de manhã. Todos os sábados eu encontro com uma mulher mais especial que a outra. Elas são todas inspiradoras, maravilhosas, donas de si, donas da sua história. E vem aqui pra ser inspiração pra sua. Então, ó, fica aqui junto com a gente que a gente vai conversar mais um pouquinho com a Fabiana. Eu já tô recebendo ela aqui. Ela é presidente da Associação Amparo, que é uma associação aqui de Piu e que ajuda pessoas com vida. com câncer, né? Hoje em dia são todos os tipos de câncer que vocês ajudam? Todos os tipos de câncer. Crianças, homens, mulheres, de várias idades. Infelizmente, né? Nós temos crianças e nós temos idosos. Nós temos jovens. Hoje a Amparo atende 287 pacientes cadastrados. É muita gente. Muita gente. Que glória. Que coisa linda. É. E é assim, Marisol, nas mais diversas necessidades. A gente tem desde o paciente que precisa só de uma informação, de um encaminhamento, de um amparo, de um aconchego, até aquele que precisa do alimento. Como que, por exemplo, eu tive um... Eu quero participar do amparo, eu tive um diagnóstico e tô desesperada. Como que funciona a associação? Eu chego lá, tem uma triagem, tem alguma coisa, o que você precisa? Vocês fazem esse encaminhamento pra cada área que a pessoa necessita? Tem sim, Ju. Hoje nós temos uma assistente social que chama Juliana. É uma gracinha, faz um atendimento brilhante, né? E ela faz essa triagem. Ela conversa com o paciente, né? Ela faz o cadastro. Ela vê qual a necessidade do paciente naquele momento, né? Se seria mesmo só um encaminhamento, uma informação. Ou se já está no tratamento e precisa de uma psicóloga. Ou se precisa de um nutricionista. Ou se precisa da entrada nos benefícios, através do nosso advogado também, voluntário. Doutor Alessandro Félix, muito obrigada, viu? Por tudo. Seis anos com a gente também. Então, assim, ela faz, né? Esse processo. E começa e direciona os pacientes pro que tem que acontecer. Lembrando que todo mundo que trabalha na Amparo são voluntários, né? Então, a diretoria toda voluntária. Toda voluntária. Aí nós temos os funcionários, né? Ah, tá. Que são alguns cedidos pela prefeitura de Piuí. Tem a Juliana que é cedida pela prefeitura de Doresópolis. E tem os contratados por nós. Então, hoje nós temos uma equipe de 11 funcionários, mais ou menos. 11 funcionários. Então, seria, lá nós temos três psicólogos, uma assistente social, duas auxiliares administrativo. Nós temos uma mensageira, que é a que busca doações, leva doações. E temos uma motorista, que é a que leva as doações para os pacientes, busca paciente quando não tem condições pra ir até Amparo fazer os atendimentos psicológicos ou atendimento que é necessário. Então, assim, e vários outros voluntários, Marisol. Hoje eu tenho, assim, graças a Deus, Amparo, ela é de uma credibilidade grande já na cidade. Então, se o paciente chegou lá, ele precisa de um dentista, eu tenho algumas que já se colocaram à disposição da Amparo. Você já tem pra quem caminhar? Tenho, tenho. Se precisa de um fisioterapeuta, eu tenho alguns também que eu consigo ajuda, que eu peço. Então, assim, vai de acordo com a necessidade do paciente, se realmente o paciente precisa daquela ajuda naquele momento. Então, é tudo avaliado pela nossa assistente social. Que coisa maravilhosa. Agora, me conta uma coisa, vamos falar pro pessoal. Você já tem algum projeto de eventos, alguma coisa em vista? Ah, eu quero, o próximo evento eu quero a inauguração da nossa sede. Ah, tomara, vai dar certo. O próximo evento, se Deus quiser, vai ser esse. Marisol, a gente fez vários, né, pra essa construção, pra estar no pé que está. A cavalgada, se eu não me engano, quando eu conheci vocês, foi por causa da cavalgada. Foi. Vocês vieram aqui falar sobre a cavalgada. Foi, foi. Ó, nós já fizemos cavalgada, leilão de gado, pizza, feijoada, porco no tacho e tudo assim, bem saboroso, com bastante carinho. Ai, que delícia. Então, e hoje, graças a Deus, a nossa construção, nós contamos com ajuda também, né, de emendas parlamentares, né, nós temos aí que agradecer o deputado Demidinho Madeira, que contribuiu bastante com a gente, o prefeito municipal de Piuí, doutor Paulo, tem nos ajudado bastante também, né, e assim, o Sojão, que também doou o projeto elétrico. Gente, é tanta gente que eu não vou, de verdade, eu não vou falar, porque eu vou pecar. Aquela Amparo ali, ela tem um pedacinho de cada um aqui dessa cidade, eu acho. De cada pessoa de Piuí. É, desde o que foi na cavalgada e comprou uma latinha, né? Com certeza. Uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante. Todo mundo ajudou. Todo mundo. Todo mundo tem um tijolinho ali. Todo mundo tem um tijolinho. Ela foi feita com muito amor, com muita união. Então, hoje, a gente tá já a fase final. Falta piso, pintura e janelas e portas. O próximo evento, então, é só cortar a fitinha. Se Deus quiser. Vai dar certo. É, preciso da ajuda. Tô com a campanha, né, Marisol? Nossa campanha é hashtag 15 dias. Ainda preciso de 150 mil reais pra finalizar e inaugurar. Então, eu, assim, tenho pedido bastante pros empresários da nossa cidade. Por favor, a gente já fez tanta coisa, a gente já trabalhou tanto. Agora, eu preciso da ajuda de vocês pra esse sonho tornar a realidade aí pra nossa cidade. Isso, é muito bom. Você pode usar esse espaço o quanto você quiser. Ainda mais por um motivo nobre desse, né? Maravilhoso. Fabiana, eu adorei te conhecer. Adorei ter você aqui. Esse programa passa tão rápido. Lembra que eu te falei? Olha lá, já falta um minutinho pra terminar. É muito rápido. É muito rápido. Te agradeço demais, deixo as portas da Ondoeste sempre abertas pra você. Se vocês tiverem algum evento, se vocês precisarem de alguma coisa, contem sempre com a gente. Ainda mais pra um projeto lindo desse. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem pras pessoas, ou que estão passando, ou que já passaram. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que fala, gente, olha tudo que ela conquistou. Começou numa diversidade e terminou numa vitória muito grande. Então, eu gostaria que você deixasse aí um depoimento pequenininho pros nossos ouvintes. Então, pessoal, assim, eu gostaria muito, 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 muito que vocês se cuidassem. Se observassem, tirassem um tempinho pra vocês, porque o nosso corpo, ele fala. E se em algum momento vocês se sentirem pesado, né? Ou com um diagnóstico, ou com alguma fase da sua vida que você fale assim, eu não consigo. Lembra? Lembra que nós temos um Deus que cuida da gente, que abre portas. E que quando a gente acha que não consegue, ele carrega a gente no colo. Então, nós estamos com o Amparo de Portas Abertas pra qualquer um que queira participar com a gente, que precise da nossa ajuda. O nosso objetivo é esse, é ajudar o próximo. É um trabalho feito com muito amor ao próximo. E as portas da Amparo estão abertas. Aproveita e passa as redes sociais. Então, Amparo Piuí, Facebook, Instagram, tudo Amparo Piuí. Que aí o pessoal já vai ficar sabendo de tudo que você tá falando, né? A nossa história tá lá, né? Tem bastante coisa lá pra que vocês possam conhecer. E é isso, se cuidem, tá? E se precisar, nós estamos à disposição. Pessoal, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Eu vejo vocês daqui a pouquinho no nosso Sabadão da Onda. Mas, por enquanto, é só. Semana que vem eu volto com mais programa Mulheres, com mais uma mulher maravilhosa e com mais um assunto que com certeza vai te inspirar. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.